Eliminação Jair de cara pessoal Então já cola aqui com a gente Pra vocês entenderem mais um pouquinho aí do assunto O Boninho contou durante uma entrevista no Twitter Que teve que eliminar uma candidata do BBB23 Após descobrir que ela estava grávida É assim, a gente se apaixona por todo mundo A gente adora todo mundo que a gente bota E a gente escolhe os caras que a gente mais gosta É um processo maluco de escolher Assim disse ele sobre a seleção de participantes Boninho também contou que descobriu que uma candidata estava grávida E que até mesmo nem a própria pessoa sabia As vezes tem uma pessoa que a gente ama muito E o cara não pode Eu tive uma participante inclusive Que eu tive que falar para ela Olha você está grávida Você não pode entrar no Big Brother Brasil Ela não sabia e acabou caindo no choro Assim revelou Ainda sobre a seleção O diretor detalhou o processo da escolha No processo a gente tem que respeitar todo mundo Eles estão numa casa fechada Onde as vezes tem um controle E nesse lado clínico a gente tenta colocar todo mundo por igual O cara não pode tomar um remédio Porque isso pode levar alguma vantagem ou desvantagem para a gente Então a gente olha para uma visão mais leve Que todo mundo possa jogar igual Assim afirmou Boninho mais uma vez A equipe que cuida da avaliação dos candidatos Conta com 20 pessoas E Boninho garantiu que todos os vídeos enviados são analisados bem antes Durante o bate-papo que foi revelado que a Globo tem tentado Há 3 anos fazer um documentário sobre o reality show Mas Boninho não deixa para que os concorrentes Não descubram qual é o sucesso O verdadeiro segredo do sucesso do Big Brother Brasil Então infelizmente o sonho da coitada acabou sendo Indo para a água abaixo Porque ela estava tão assim querendo entrar no Big Brother Brasil E não conseguiu Infelizmente o nome da candidata não foi divulgado aqui para a gente pessoal Por conta da identidade dela O Boninho resolveu preservar e não revelar para a gente Não vai fazer uma coisa Ou você pode deixar pra gente Ou você pode deixar E não quer deixar